Guitarra triste O céu oculto onde anoitece e nasce o fardo O meu peito se é pequeno como o céu atormentado Entre as cordas vibrando, se quiser se esconde Fecho os olhos e triste, sigo a voz desesperada Que como eu está gritando, toda a dor de viver Guitarra triste ouvi dizer que me esqueceste No teu esmedo, tão magoado Guitarra triste, perdi a vez e tu perdeste O céu oculto onde anoitece e nasce o fardo Não vou querer repartir com mais ninguém a solidão Escondida de mim, no teu triste trinado O meu traído amor calou-me a dor dessa traição Foi por isso que enfim, nunca mais cantei fado Guitarra triste ouvi dizer que me esqueceste No teu esmedo, tão magoado Guitarra triste, perdi a vez e tu perdeste O céu oculto onde anoitece e nasce o fardo Guitarra triste, perdi a vez e tu perdeste 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 Guitarra triste, perdi a vez e tu perdeste